O que você pensa a respeito de, vamos supor, você descobre um tipo de travão, algum problema na sua vida e como é que você começa a discernir entre, bom, isso aqui é uma barreira que eu tenho que quebrar agora ou não é momento para isso ainda, isso eu não tenho recursos ou não é hora disso, então o que você identifica? A barreira para ser quebrada agora ou que não é o momento? Olha, muita reflexão. Teve determinados momentos em que eu detectava o travão e começava a pensar, será que eu tenho competência para derrubar esse travão e ir à frente ou vou voltar para trás? Porque não adianta você quebrar o obstáculo e depois construir o mesmo obstáculo. Então é, você tem competência para isso, você vai, vamos dizer assim, ir à frente? Em outras situações eu quebrei mesmo, é que nem foi aquele trator, eu derrubei, porque a situação merecia que eu derrubasse mesmo, senão não ia para frente. Então o que vejo muito tem a ver com o gargalo evolutivo. O gargalo evolutivo gera uma crise de crescimento, mas é um estresse positivo. E naquele momento que a gente está ali, naquele gargalo evolutivo, o que acontece? Ou a gente volta para aquela zona de conforto, algumas vezes a gente continua nessa crise de crescimento eterna e não vai para frente por falta de determinação, fica ali procrastinando tudo e outras a gente passa esse gargalo evolutivo. Valéria, aqui na letra B, em fatologia, você fala a demolição da muralha de dificuldades construída pela própria consciência. Queria que você falasse um pouquinho mais como que foi para ti até o processo de identificação desses obstáculos, porque como é a própria consciência que coloca esses obstáculos, fica mais difícil de identificar, não? É, exato. Essa quebra de obstáculos é no momento em que você tem a ver com a sua vontade, não tem outra. Você tem que ter vontade de atingir aquela meta, aquele objetivo. Só que muitas vezes o que ocorre? Durante a vida nós vamos construindo os nossos obstáculos, que vão criando obstáculos mesmo dentro da nossa meta. É aquela história, quando a gente está fora das nossas metas, dos nossos objetivos, aí é que os obstáculos aparecem. Porque quando a gente está seguindo a nossa meta, o que surge são desafios e não obstáculos. Então é importante você identificar o que é prioritário. E o prioritário, pelo menos para mim, é a reciclagem intraconsciencial. O que que eu estou construindo de obstáculo que vai o que? Vedar a minha própria reciclagem intraconsciencial. E aí vem a vontade de ir à frente, de reciclar. Aí é quebrar os obstáculos. Patologia, página 19. A verbetógrafo poderia exemplificar o item, as para-repercussões dos atos determinativos intrafísicos. É, inclusive isso já foi falado no início, mas eu vou repetir para você. Eu falei que tem a ver com muito com a nossa própria reciclagem. reciclagem. Mas acho que essa reciclagem não pode ser apenas uma reciclagem dos hábitos. Tem que haver uma recim, uma reciclagem intraconsciencial dos nossos valores. Não adianta você, por exemplo, você estar na conscienciologia, você absorver todo esse conhecimento e você não colocar na prática. Então nós temos que ter teática, teoria e prática. E colocar na prática toda essa informação. Senão não adianta. Então nós temos que mudar no interior os nossos valores. Nós temos que aprimorar o nosso CPC, que é o nosso código pessoal de cosmoética. e ir pouco a pouco melhorando essa cláusula. E a partir disso é que vão acontecer as para-repercussões. Porque tudo vai melhorar a nossa volta. Tudo começa a fluir com uma maior facilidade. Inclusive as pendências que você tem com outras pessoas. Então a tua energia melhora, a sua intenção melhora, seu discernimento melhora. E isso vai reverberar a sua volta. E reverbera extrafísicamente também com aquelas companhias, aquelas consciências extrafísicas que te acompanham. Professor, analisando as nossas ações conscienciais, sejam elas de natureza negativa ou positiva, verificamos que geram diversas repercussões sobre a gente, criando em alguns casos interprisões cárnicas. Diante desse aspecto, poderiam fazer um paralelo com a lei de Newton, e a título de hipótese enunciar que, para toda ação consciencial gerada sobre uma ou mais consciências, intra ou extrafísica, é gerada uma para-reação de igual natureza e intensidade em sentido contrário. Olha, o problema todo não é bem assim. Não é gerada de igual natureza e intensidade, não, porque isso varia muito. As reações humanas são muito diferentes, as reações extrafísicas também da consciência são muito diferentes. Nós somos mais complicados do que objetos, do que ambientes, do que processos físicos. Agora, o que que se passa? De modo geral, nós temos, quando você faz um ato com reverberação positiva, você tem um retorno positivo. E quando você faz um ato com reverberação negativa, você tem, na verdade, um revertério. Então, isso é uma base. Mas agora, que seja igualzinho, tudo igual, não. Pela lei de causa e efeito, as coisas ocorrem de acordo com a equivalência. Mas a gente não pode falar que seja tudo idêntico. Outro aqui. Essa aqui é da Espanha. Professor, tem um sobrinho na França que tem 11 anos e rouba, desrespeita os professores e adultos, mente, inventa eternamente histórias mirabolantes e tende a se juntar sempre com mais companhias. Já foi expulso de duas escolas e a mãe já não sabe o que fazer. Estão desesperados, pois a psiquiatria moderna sugere que o coloquem num colégio interno. O que eu poderia fazer para ajudar? Penso tanto nele que sua mãe, que nunca me liga, me ligou hoje para me pedir uma tradução. Por favor, poderia me ajudar a ajudar essas pessoas? Eu vou colocar aí o nome aí na nossa tenebsa. Agora, ó, seria bom internar o rapaz. Isso aí é o seguinte, esse menino é o Akonshel. Olha o homo sapiens reurbanizatis e classifique o seu sobrinho, como é que ele é lá, como Akonshel. Agora, ele deve internar para ele ter uma educação mais adequada. Você sabe que uma educação com um preceptor é diferente de ter uma educação com um professor ou com a função de colegas lá dentro, estudante. De modo que colocar numa escola adequada, um internato, vale a pena. Eu sei que vale a pena porque eu estive em internato durante dois anos e meio. E não fui por lá porque eu tinha feito alguma malandragem, não. Aquilo ajuda, internato ajuda. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.